A voz de vocês, a voz de vocês Eu não vou embora, Eu não vou embora, Eu não vou embora, Eu não vou embora, Vai! Assim! E a banda tá boa, ninguém vai sair desse lugar Quem não veio perdeu, a festa não para Vibra com você, no meio da multidão É mais que prazer, é por emoção Você! Oh! 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 De volta! Oh! Oh! Sai do chão BH! Eu não vou embora, Vem! Eu não vou embora, Eu não vou embora, Eu não vou embora, Quem tá feliz, levante a mão, Quem tá feliz, aqui ó, dá um gritão, Quem tá feliz, levante a mão, Quem tá feliz, dá um gritão, Eu não vou embora, Eu não vou embora, Eu não vou embora, Olha só! E a banda tá boa, Ninguém vai sair desse lugar Quem não veio perdeu, A festa não para, Dançar com você, no meio da multidão É mais que prazer, Levanta essa mão e bate na palma, Oh! 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 Agora gostou pôr, Que, só quem tá feliz, Levante a mão, Quem tá feliz, dá um gritão, Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, dá um gritão Eu não vou embora 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 A CIDADE NO BRASIL